DJ Rúvio tá onde? DJ Rúvio tá aí Vou vivendo o dia a dia Sempre na luta e na correria Em busca da melhora Da melhora de vida Subindo pra capital De F-800 chamando no grau É o sonho de um favelado Que na antiga não tinha um real Mas hoje em dia o mundo girou E a F-800 ele conquistou E as lembranças da vida sofrida Mostra teu verdadeiro valor De gente na praia o rolê é mil grau Eu mando forte abraço pra minha comunidade Porque hoje nós tá chique Mas jamais esqueço da minha origem De gente na praia o rolê é mil grau Eu mando forte abraço pra minha comunidade Porque hoje nós tá chique Mas jamais esqueço da minha origem Vivendo o dia a dia Sempre na luta e na correria Em busca da melhora Da melhora de vida Subindo pra capital De F-800 chamando no grau É o sonho de um favelado Que na antiga não tinha um real Mas hoje em dia o mundo girou E a F-800 ele conquistou E as lembranças da vida sofrida Mostra teu verdadeiro valor De gente na praia o rolê é mil grau Eu mando forte abraço pra minha comunidade Porque hoje nós tá chique Mas jamais esqueço da minha origem De gente na praia o rolê é mil grau Eu mando forte abraço pra minha comunidade Porque hoje nós tá chique Mas jamais esqueço da minha origem DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Mas já be 말씀 Agora é o neighbourhood Tô com mais Seis Com? 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 Obrigado.